O que tem que ser feito para resolver a questão do uso dos postes entre as distribuidoras e as operadoras e as prestadoras de serviços de telecomunicações? Olha, eu acho que o principal para a solução dessa questão do ordenamento dos cabos nos postes, eu acho que é diálogo. Eu acho que, como eu disse aqui no evento da Telcomp, eu acho que o importante é estabelecer diálogo, eu acho que envolver o poder público também, acho que é muito importante. Acho que a gente está vendo uma convergência muito interessante entre a NEL e a Anatel, isso também de suma importância para nós que somos regulados por eles. Eu acho que o foco é conversar, tentar fazer o máximo de projetos pilotos, de regularização, e expandir isso de uma forma maior para todos os locais aqui do nosso país. Na região da CPFL, o que já foi feito? Tem algum caso de sucesso que você pode exemplificar? Tem, tem alguns casos, acho que a gente tem buscado esse consenso, muito junto com o poder público também. Então, a gente tem casos em Campinas, de enterramento de rede de sucesso, em que Telecom e as empresas de energia, a CPFL conversou com o consenso também da Prefeitura de Campinas, temos casos em Ribeirão Preto, Bauru, mais recentemente, tem uma lei que faz o ordenamento desse espaço aéreo dos postes, então, a gente tem conversado com a intermediação da Prefeitura de Bauru também, com as empresas de Telecom, e os cases estão acontecendo, e eu acredito que agora, com esses cases que a gente está conseguindo e que está dando certo, imagino que a gente vai conseguir replicar em outros locais também. E como combater o uso clandestino dos postes? Olha, isso é uma parte mais complexa, né? Eu acho que a clandestinidade, ela acontece em várias questões, até no nosso setor de distribuição. Você não tem só clandestino, uma empresa de Telecom, a gente sofre com clandestinos na própria distribuição de energia. Eu acho que o principal na questão da clandestinidade, seja em qualquer segmento, e esse não é diferente, é aculturar e fazer com que nós não sejamos vistos, nem em Telecom, nem em distribuição, como opostos. Porque quando você tem essa oposição muito grande, essa coisa de um de um lado e o outro do outro, você acaba, de certa forma, deixando alguns, às vezes alguns menores, de lado, ou com receio de vir conversar. Então, acho que o principal na clandestinidade é aculturar, é a gente ter esse peito aberto de dizer que as coisas podem acontecer, as coisas devem acontecer. Eu acho que, devagar e com a medida que as regularizações aconteçam, é natural que a clandestinidade acabe.